Ó, gente, seguinte, ó, seguinte, eu sou xerife aqui, sou xerife aqui, é, ó, se vocês verem aqui, ó, aqui em cima vai ter onde o cara que vai pilotar, aqui na esquerda aqui é a profundidade que a gente tá, se você ir aqui, ó, aperta aí, aperta aí nas coisas, ó, aqui você dorme pra descansar, pra recuperar a vida, aqui tem a caminha, tá, ou fazer sexo. Pode um dormir por vez? É, isso só pode dormir de meia, tá, Falso? Não pode dormir sem meia. Aí aqui embaixo, ó, desceu a escada, tem um míssil que você coloca no buraco e aqui, ó, você mira, ó, aqui na... Vai aí pra ver. Cadê o buraco? Eu quero colocar no buraco, onde que é o buraco? Fal, pelo amor de Deus, tá de meia? O buraco é aqui, ó, mas os buracos estão tudo carregados já, tá? Aí vindo aqui pra esquerda aqui, ó, aqui tem a bateria do Submarino. Submarino, se você quiser colocar mais velocidade, energia pra mira, energia pra luz, energia pra arma de trás, porque tem uma arma atrás aqui também, ó. Tá, tá. E tem uma cama aqui atrás também, ó. Dá pra olhar pra fora aí. A cama aqui. É, dá pra olhar pra fora. Como é que é o botão de olhar pra fora mesmo? O quê? Vem cá, raposito. É, o quê? Você olha lá na rua. Não vai não, raposito. Espaço ou dá rolada? O que faz? Espaço ou dá rolada, raposito. Se quiser dar uma rolada no file aí, isso. Aí subiu aqui, ó, aqui tem a arma de trás também. O ideal é cada um ficar em uma arma e alguém ficar responsável por reparação de furos e energia do barco. E daí alguém fica no comando do... Um faz tudo, dois não fazem nada e um dirige. Tá, eu vou dirigir. Vai lá, gente. Vai lá embaixo lá e coloca energia nos motores, por favor. É, aqui que põe energia nos motores. Eu já esqueci tudo que eu aprendi hoje. Coloquei. Colocou? Não sei se eu tô colocando. Colocou muito, tá? Coloca menos. Coloca uma bomba só. Isso, perfeito. Isso, tá ótimo. Não, isso aí é um pulso eletromagnético. A gente fica sem energia, mas mata qualquer coisa ao nosso redor. Isso aí é só pra momento de... de extrema estresse. Ah, tá. Tá? Eu não sei quem foi que ligou, não, mano. Não deu, foi você. Então, não foi eu, não. Foi eu, foi eu, foi eu, acho. É? Ah, tá. Tá, tá. Como se dá tiro? Vai na arma. Sem som nenhum, mano. Aí você consegue mirar. Certo. Meu jogo tá sem som nenhum, cara. O som não se propaga embaixo da água, Fals. Você não sabe? É que nem o espaço, cara. Não, mas é sem som mesmo? Hã? É, todo jogo é sem som. Não tem som, não. Claro que tem som, velho. Eu tô ouvindo todos os sons aqui. É, deve ter tirado mais do que a música, viu? Mano, alguém tá ouvindo som? Sim, cara. Tem som, cara. O jogo tá sem som nenhum. O Márcia tá no máximo aqui. Não. Eu só não consigo dar tiro, né? Eu vou ter que fazer outra coisa. Não, cara. Você consegue dar tiro, mas tem que botar energia na arma, entendeu? Esse... Esse coiso aqui é... Ah, não. É horrível. Calma aí. Deixa que eu cuide a energia. Alguém pilota lá. Vai, bitch. Eu sei que você é um bom piloto. Tá, vai. Deixa que eu cuide aqui. É o bitch piloto, então. Eu tenho competentes. Tá, bitch piloto, bitch piloto. Vou dar tiro. Eu vou ficar na arma ali da esquerda, então. Fox, fica na arma da direita. Tô na arma da direita, tô na arma da direita. Galera, tamo sem poder pra acelerar. Bitch, eu vou botar energia. Boa, boa, boa. Vou botar energia em cada arma também. Ok. E vamos descendo, família. Como que eu sei... Nossa, agora tá muito alto o som. Cuidado pra não bater, bitch. Como que eu sei a hora de atirar? Como que eu sei a hora de atirar, Cap? Vai vir um monstro aí, você atira nele, velho. Mas é só atirar ou eu tenho que mirar? Você tem que mirar. Tem que mirar pra acertar. Meu Deus, é meio complicado de... Como eu desço mais? E como que mira? Vai pra baixo, bitch. Eu tô... Eu tô indo pra baixo. Vai pra baixo, bitch. Desce, bitch. Eu botei pra descer. Aponta o submarino pra baixo, cara. Eu tô tentando, tu acredita? Duvido. Quem que atirou? Agora foi. Alguém atirou já, velho. Foi, Val. Eu tenho que botar. Cara, que eu preciso aprender a atirar pra... Aposito, você também tava sem munição, hein. Ué, mas eu não apertei nada, não. Ué. Só tô esperando aparecer um monstro. Já botei pra você, Val. Você tá muito lento. Vai descendo aí. Vai descendo aí. Ó, aí tem uma corrente marítima, bitch. Aí é perigoso, tá? Se bater aí, a gente toma dano. Ai. Entendi. Alguém, alguém tem... Alguém tem a chave de roda. Vai lá. Eu tenho. Onde, 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 onde? Tô consertando. Calma, não é de roda a minha chave. Ai, tô tomando dano, gente. É como deixar parado. Socorro, tem um bicho na minha mão. Tem, tem, mas aí... Mata! Cadê? Nossa, mano. Deixa eu me recuperar aqui. Bicho, pra parar, eu tenho que parar aqui embaixo aqui, ó. Vou parar, tá? Quer que parar? Nossa. Para aí, para aí, para aí. O que você quer que eu faça agora? Não, não. Só para, só para pra arrumar, né? Tá arrumado, família? Tá vendo ali embaixo, Bicho? Tá vendo ali embaixo, Bicho? Tem um negócio escuro? Ali é uma caverna que a gente tem que entrar e explorar. Eu acho que tá tudo arrumado. Vou botar a energia, tá? Tá. Já pôdei pra baixo. É qual lado é a caverna? Esquerda, embaixo. Aí, ó. Tá vendo ali? Coloca... Entra com o seu submarino nela. Vai, mira nela e entra. Ah, tá. Não vai bater. Entendi. Isso. Agora... Gente, agora a gente explora. Under cave. Venham. Como é que explora? Sai pela... Pela escada principal. Aqui, né? Pode sair? Pode sair. Calma aí. Caso tenha... Tem oxigênio? Alguma civilização, não bata neles, tá? A gente tem oxigênio, tá? Tem um baú. Não sei se tem oxigênio, não. Peguei 23 moedas. Isso. Quebra esses itens pra pegar coisa. Eu acho que esse aí você pega, não? Aqui, ó. Ai, tem uma civilização. Mataram. Não, não. Esse aí pode matar. Esse aí é só um monstro mesmo, aterrorizante. Ai. Cuidado! Ai, a lagosta. O Siribunda! Nossa, tem uma super lagosta. Matei. Matei o Siribunda. Relaxa. Acho que eu tô armado. Ai, eu vou morrer. A pérola, a pérola tem pérola. É boa uma pérola. Boa, boa. Tem um carangajo. Esse carangajo tá morto. É um camarão. Siribunda, Siribunda. É muito bicho, é muito bicho. Cuidado. Siribunda. As ostras. É muito bicho, é muito bicho, é muito bicho. A gente tá lutando contra todas as criaturas do mar. Isso, bate, bate. Você é um ninho de Siribunda, mano. Você é um ninho de Siribunda. O ninho de Siribunda entrou na terra, não dá pra bater mais. Meu Deus, tem um bicho enorme. É o boss, é o boss, é o boss. É o boss, morri? Morri? Não morri não? Você morreu mesmo? Não morri não. Não, não morri não. Se ele morrer... Deita... É, senta na cara dele, tá? Que daí revive. Matamos? Tá. Boa, boa demais. Matamos. Matamos. Pegou tudo aí? Olha, pegamos muita coisa. Nice. Peguei, eu acho, não sei. Tamo bem. Ó, ali em cima na direita, gente, vocês estão vendo o número 58? Ah, ah. É o nosso exigênio. Não, isso ali é o... Mas são minhas ou tem coisa ali em cima? Tem coisa em cima. É a vida do submarino, a gente tem que arrumar. Faltou alguma coisa pra arrumar. Ó, dá pra subir aqui a escadinha. Ó, aquele vinho não recupera a vida, talvez? Eu queria aquele vinho lá. Um, dois. Eu nem vi o vinho. Tinha vinho? Ah, tinha mesmo uma garrafa. Tem nada em cima. Tem nada em cima. Isso tá faltando consertar. Eu acho que já foi, já. Procura algum amassadinho aí na lataria. Será que não é lá onde tava? Que a gente não consertou direito? Se alguém se machucou nisso aí, vai na cama e espera na cama pra voltar à vida, tá? Vem cá, alguém deita comigo. Eu não mordo não. Não, Fala. Vou passar esse convite. Mano, você tem pé gelado, Fala. Tá louco? É, Fala. Depois eu sinto seu pé de noite. Aqui, ó. Aqui na cabine do piloto. Tá aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Show. Aqui, ó. Cadê? Onde? Não vejo nada. Tá atrás da sua cabeça enorme. Aí, boa, boa. Aí, foi. Tá atrás da sua cabeça enorme. Bitch, vai pro comando que eu vou... Vou dar... Não consigo entrar no comando. Não sei porquê. Por quê? Acho que é só o CAP agora, mano. Não, não. Não deixa. Eu não lembro como é que sai daqui. Como é que a gente sai daqui dentro? Você tem que explorar tudo? Ou tem alguém lá fora ainda? Tem alguém lá fora? Eu tô aqui dentro já. Tá todo mundo aqui dentro. Eu também. Eu tô aqui também. Tô perto da minha arma aqui. Tô perto do canhão. Como que bota a munição aqui, Cap? Você pega a munição aqui, ó. Aí, um desses buracos aqui vai tá vazio. Mas, no momento, eles estão cheios. O bitch tá ferido? O bitch tá ferido? Ah, eles já estão todos cheios. O bitch tá ferido? O bitch, vai na cama. Eu botei o alertazinho, achando que ia dar alguma coisa. Posso deitar com você. Ué, eu não consigo sair também. Acho que só o Cap consegue se tá, mano. Eu só meia. Peraí, eu não lembro como é que vai passar aí. Deixa eu ver lá na rua. Mas a gente tem que ligar o submarino, né? Eu já tentei, mas não ligou. Calma aí. Ah, eu vou ligar. Liguei. Aí, foi. Ligou? Aí. Ué, como é que eu não consegui ligar antes? É que tava os quatro acesos. Tem que ficar só um apagado. Cuida aí, então, Fal. Fal, coloca... Eu cuido! Coloca uma luz pra cada arma, por favor. Bateu, 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 bateu. Cuidado. Fal, repara a lataria aí com o martelinho de ouro que o bitch bateu. Calma um minuto. Foi, foi, foi... Aonde? Qual o lado que bateu? Mas tá com 60 ainda, pô. Ah, então relaxa. Ali! Monstro, 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 monstro! Atira no monstro! Cadê, cadê? Eu errei. Calma, calma. Atira. Isso é um monstro, parece um peixe. Eu tô atirando, eu tô atirando. Eu queria um peixe, senão um monstro do mar. Monstro é porque você não conhece. Tá lá. Boa! Raposito manteu bala, velho. Aí o filhote dele, mano. Amassando, amassando. Tá. Beleza. Como é que eu troco o meu... Beleza. Ah. Pra esquerda e pra direita eu troco o tipo. Pera, pera, pera. Sobe, 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 sobe. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Ah, Raposito, atira nesse cristal. Nesse cristal. Tá, peraí, peraí. Bitch, para de fazer... Foi, atirei. Vai, Raposito. Mais uma. Peraí. Vamos lá. Boa, 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 boa. Agora recarrega, Raposito. Vou recarregar pra vocês. Boa. Recarregar, queria pilotar isso aqui. Lento demais. Raposito, você consegue mudar o tipo de arma apertando A e D. Ah, tá, pode crer. A metralhadora não usa o míssil ali. Ah, beleza, beleza. Ali embaixo, ali embaixo, ó. É, eu quero dar mais tiro, né? Batei um peixe preso atrás. Cuidado, cuidado. É melhor estar preparado, com distância. O bitch tá pilotando bem. O bitch tá pilotando bem. Mas agora a gente vai se dar mal aqui. Não, 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 não tá atacando. Não tá atacando, não. Não tá atacando. Vou trocar, vou trocar pro míssil. Vou trocar pro míssil. Faw. Boa. Nossa. Caraca, esse vídeo de vinte e 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 vinte. Abasteça só um minuto. Calma aí, bitch. Quase. A gente tem... Calma aí, a gente vai liberar ele pra você. O cap é abastecido, o cap é abastecido, o cap é abastecido. É que não tá aparecendo o submarino aí de ficar... Foi, bitch, vai lá. Ué, raposito já se abasteceu. Beleza. Uhum. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Tá tudo reparado, Faw? Tem algum dano? Desconheço algum dano, meu querido. Desconheço. Atira, atira. Ui, ui, levou pra cima, gente. Cap reparado. Tá, calma, no teclado. Aí, ó. Desconheço algum dano. Boa, boa, boa. Ó, vamos descer. Fiz um bagulho meio estranho, hein? É, vamos descer, vamos descer. Ó, tem dois peixes ali em cima, mano. Não dá pra macetar eles por baixo também. Acho que nós desce, acho que nós desce. Ó, tá ficando com pouca energia. Ah, um boto! Ai. Um boto! Tão ficando sem energia? O narval, mano, o narval. Ai, macetaram a culpa vazando, cara. Nossa! Usa o pain, Faw! Usa o pain! Usa o pain! Tô usando... Ai! Não tá, não. Usa! Aquele botão que você apertou errado! O botão que você apertou errado! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo! Faz fogo! Isso vai morrer! Eu tentei, não tem que ir! Isso vai morrer! Tá, calma, não precisa mais, não precisa mais, não precisa mais! Conserta, conserta, conserta. Ai, precisa, 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 precisa! Usa! Tô consertando, tô consertando. Boa, deu... Usei, usei, usei. Ai, câmera lenta... Ah, tá, eu perdi. Repara, repara, repara tudo agora. Repara tudo agora. Tamo sem energia e tem um peixe vindo. Ai. Eu tô preso, eu tô preso! Não, o peixe tá de boa, o peixe tá de boa, o peixe tá de boa. Tá, ok. Esse peixe não ataca, esse peixe não ataca. É saudável, é saudável, é amigável. Repara tudo primeiro. Repara tudo. Alguém conserta o bagulho aí da... É, mano, o peixe é amigável, a gente atacando ele aquela hora, hein, cara? Pode usar, pode usar aí. Esse peixe aí é de boa, acho. Voltou a energia? Foi. Mais ou menos, viu? Do barco, voltou. Voltou, voltou, coloca... O peixe gigante nos vidros. É mesmo? Nunca reparei. Coloca energia nas armas, por favor. Tá nas armas já, já botei, já botei, manjo. Qualquer coisa, se a gente precisar de mais dano na arma, acho que tem que botar mais energia nas armas, acho que não sei se dá. Ih, nem avisaram que faltou energia. Não dá, aparentemente. Não? Ah, tá. Ah, não, dá sim, dá sim. Aí tem que escolher quem que vai querer ter mais energia. Naval, ele é muito rápido. Já consertei o primeiro estrago, relaxa. Caramba, ele é muito rápido. Não dá nem tempo de mirar nele. Tem que acertar um tiro certeiro, assim, ó. Boa. Aonde que é o ferimento? Eu não tô sabendo achar, achei. Nossa, tem muitos ferimentos, Paulo. Tem muitos ferimentos, família, preciso de apoio. Beat, para o motor. Alguém ajuda ele, alguém ajuda ele. Vou ajudar, vou ajudar. Vou ajudar, vou ajudar. Ué, onde é o motor? Não, não, tô tipo uma falta, não desliga agora. Consertei, 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 consertei. Tá bom, tá bom, tá bom. Tenta ir com mais calma para não ir para cima de dois bichos ao mesmo tempo. Ah, a energia, a energia nas armas aumenta o tanto de buraco disponível para colocar a pontinha do míssil. Ó, 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 ó. Ô, ó, cuidado que a gente foi levado para cima. Relaxa, relaxa. Ah, entendi. Vamos lá, vamos com calma e com jeito. Ó, nossa, nossa altitude está em 760 negativo, mano. Boa. Altitude? É. Profundidade, né, no caso. É, mas altitude, altitude negativa é profundidade. É, isso tem um nome próprio. Caramba, hein, Fav, isso aí sempre pegou. A conversa dos cagadentos do submarino. Tá acabando o combustível, hein, e agora? Tá acabando? Putz, a gente tem que achar uma caverna, mano. Tá acabando? Tá acabando. Eu acho. Aí a Zé do pé do frame, mano. Bora. Ela é de cor. Eu tô quebrando o cristal, não precisa. E aí, e aí, tá indo bem? Tá indo bem? Aqui. Os cômicos. O bicho, o bicho. Ai, tomamos dano, tomamos dano. Por que que eu desligo o navio? Cabeça de espada. Vou tentar fugir, vou tentar fugir. Não. Mudei bem na hora. Meu Deus, são vagos. Nossa, é muito dano. Calma. Acabou o carma. Calma. Acabou o combustível. Talvez seja um... Boa, boa, boa. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Precisa, não precisa. Matei, matei o outro, matei. Tudo, tá lagando tudo. Alguém ajuda ele, alguém ajuda ele. Desliga o motor, desliga o motor. Bits, sai do motor, sai do motor. Eu não tenho coisa, eu vou ficar atirando. Eu vou ficar atirando aqui também. Conserta aí, eu fico atirando. Matei, matei tudo. Conserta aí, boa. Botaram mais energia nas armas. Boa demais. Tô consertando, tô consertando. Mas a arma tá tranquila agora. Muita água no subsolo. Tanta lagando um pouquinho só. Muita água no subsolo aqui. Pronto, consertei, consertei. Boa, boa, boa. Tira as cracas, tira as cracas. Não, relaxa, relaxa. Tem sim, pô. Tem não. Acabei de colocar o combustível. É, mas já vai acabar. Vou dar uma saladinha, uma peidadinha já era. É mesmo? Ah, é? E não tem como reabastecer? Tem combustível. Mas você quer energia solar que a gente dá. Aí, ó, caverna. Gente, essa caverna tem uma civilização. Não toquem neles, ok? Repito. Não batam neles. Beleza. Eles são extremamente, extremamente, é, brabos, tá? Olha. Pera. Olá. Calma. Conversa com o cidadão. Não dá pra mim conversar. Olá, olá. Olá. Nós viemos em paz, tá? Ninguém aperta o botão errado, pelo amor de Deus. Tá. Eu nem sei como é que conversa. É. O botão de bater é o botão do meio do mouse, certo? Não. Não, aperta. Acho que tem que subir aqui, não? Nem pense em apertar. Pô, normalmente eles têm coisa pra vender. Não entendi. E agora? A gente fala a língua doida deles aí. Eu achei outra estrada aqui. Onde? Tem arma, tem vinho e tem chula. Onde você achou? Aqui, ó. Sobe aqui, ó. Sobe aqui, ó. Isso. Ah, aqui, ó. Não tem dois mil, tem 300 conto. Nossa. A gente tem 300 reais, mano. Tem mochila, tem vinho, tem uma... Como que ganha dinheiro? Calma. Bate nele, tu vai descobrir. Não bate. Não bate. Não bate. Se bater, a gente... Todos vamos morrer. Vocês são tudo careiros, seus jerigotango. Tá, vambora então. Vai, a gente não tem o suficiente. Mas a gente não tem combustível mesmo, Bit? Onde é que você viu isso? Eu acho que o Bit se equivocou. Não, realmente não tem. Eu tenho que não tem. Deixa eu ver. Onde que tá dizendo? Não, mas peraí. Pior que a gente não tem... Vou ligar, peraí. Eu tenho só mais 12 mísseis. Pra apositar como nos mísseis? Deixa eu ver. Eu acho que eu tô com uns 11. Tô com 16. Ah, já tá meio debilitado, já. Ah, dá pra roubar a arma lá, né? Hum, é verdade. Roubar? Como que roubar a arma? É só quebrar o vidro lá e roubar. Mas o que acontece? Se roubar morre? Ah, eles vão ficar muito felizes, né? Eles vão ficar meio brabo. Mas aí eles atacam a gente? Sim. Eu acho que sim. É. Eu chutaria que sim. Vamos roubar, mano. Só pelo entretenimento. Quer roubar? Quer voltar lá? Quer voltar lá e roubar? Eu roubaria. Já foi. Agora a gente tá no... Boss! Boss! Meu Deus do céu. Todos pros seus apostos. Vai, 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 Cap. Vai! Todos pros seus apostos. Mano, só posso te gerir. Já tomamos uma macetada em algum lugar. Alguém foca. Alguém foca em... Em coiso. Meu Deus. Falco, coloca mais energia. Coloca mais energia nas armas. Gente, tá passando umas... Já coloquei. Tá o máximo na tua aí. Eu acho que por isso não tem um motor pra mim fugir, né? Aí. Eu vou ter que largar o motor. Eu vou ter que construir as coisas. Ah, eu errei. Acertei. Meu Deus, tá muito ruim, gente. Conserta! Meu Deus. Cara, não morre. Calma aí. Eu tô consertando aqui. Eu dei muito dano, mas não morre. Só tem mais três tiros, gente. Só tem mais três tiros. Vai! Nossa, mas aqui abriu o ombro. Vai! Aí. Morreu, morreu, morreu lá. Boa. Rapaz. Como é que tá as coisas? Gente, tá tudo cheio de craca. Olha que o submarino tá. Tá tudo meio cracado aqui. Nossa, mano. Ô, bota energia no motor, por favor. Claro. Vou botar o máximo que dá, porque eu não posso, não tenho força nenhuma. Agora, é... A gente vai pra... Pra uma profundidade mais profunda. Consertamos tudo? Uma altitude negativa mais alta. Sim, tá 60. Uma altitude negativa mais alta. Nossa, mano. Nossa, mano. Quase que a gente morre, velho. Mas a gente não morreu. Tá ótimo. Só de não ter morrido, já tá ótimo, mano. Ah, só que agora eu só tenho um míssil só. Ué. Puxei. Ah, mas a gente vai comer, cara. É isso. Hora do jantar. O que tem pra hoje? Frutos do mar, pessoal. É isso. Acho que a gente só come isso. Aumentou o dano. Tem um delicioso ostra. Quem gosta de ostra pode se sentar à direita. Quem prefere uma lagusta cozida pode sentar no meio. Não gosta de ostra não, Cap? Nossa, odeio ostra, cara. Você tá maluco com coisa nojenta, velho. O Falc gosta de afrodisíaco, não é? Ah, o Falc gosta. O Falc só come ostra, amendoim. É... O dia inteiro. Ostra é afrodisíaco? O dia todo, cara. Gente, estamos com zero balas. O que está acontecendo? Minhas balas acabaram mesmo. Eu vim roubar uma do raposido aí. Ô, cara, mané. Corre, tá todo mundo roubando a munição minha. Redistribui. Redistribuição de renda, família. Por favor. Precisa. Minha potência. Não tem como andar. Malditos comunistas. Cara, aqui nós é um time. Tá achando os mais ricos aqui. Ih, um verme grudou, um verme grudou. Grudou, chupacu. Tô vendo um furinho, tô vendo um furinho no nosso casco. Em algum lugar. Uou, que bioma é esse? Na frente, na frente, na frente. Quem tá nosado? Mas na frente, na frente, na frente, na frente. Calma aí, tô voltando lá. Com certeza, tem um dos furinhos. Uma moeba, mano. O que é isso? A gente tá dentro do corpo humano? Que porra é essa? É pra acertar o quê? Essas coisas ali, ó. Nossa. Ah, tá. Cara, tô mandando bem. Não gosta da missão, não? Nossa, cuidado, mano. Bateram no tronco. Não, não, não tá prendendo vida, essas batidinhas assim. Só de encostar não bate, não perde, não. Ah, tá. Cara, realmente, a gente tá num gancho de vírus. É, que isso? A gente tá no corpo humano, velho. Cacete, agora quebrou, agora quebrou. Vigou esse foggy. Mateu, tá tendo água em algum lugar, não sei onde é. Provavelmente nos quartos. Achei. Tô consertando, tô consertando. Consertei, consertei. Relaxa. Que esses protozoário espermatozoide aí, velho? Tô tirando em tudo. Acho que vocês não precisam. É que essa metralhadora não gasta, não. Ah, tá. Olha os lactovacilos ali na frente, velho. Olha os lactovacilos vivos, mano. Pô, podia botar uma... Estamos com uma altitude de 1869 negativo. Se quiser colocar mais velocidade no motor aí, o piloto tá pedindo. Tá no máximo possível, tá no máximo possível. Tá no máximo possível. Ok, ok. Ué, isso aí não gasta bala, não? Não. Eu espero que não. Certeza? Por que que você tá sem bala? Porque eu usei tudo no boss antes. Que isso? Que isso? O intestino delgado, velho. Que isso, mano? Doideira, mano. Intestino delgado. Olha esse ali. Olha esse ali. Vira aquele protozoário. Tem um protozoário ali esquisito, mano. O que que é isso aqui, ó? Atirei ali no Covid. Meu Deus do céu. O que é isso? É, é impressionante. Eu não vou conseguir melhorar. Olha, olha. Olha só. Pega, filho. Em cima! Cuidado! Gente, ele é maldito! Nossa, mano, tá cheio de fome. Ó o protozoário, ó o protozoário. Ai. Ai, ai, ai. Tá grudando. A minha, a minha, a minha, a minha, a minha. A minha, a minha, a minha, a minha. A minha, a minha, a minha, a minha. Cuidado com o Covid. Gente, o casco tá quebrando. Tá se rompendo. Calma aí que eu vou ajudar. Arruma aí, Fal. Já consertei, relaxa. Ah, então beleza. Que isso, hein, bitch? Você é um motorista inacreditável. É que é difícil de ensinar essas coisinhas. Não jogar míssil assim não. Joga a gente pra baixo. Quem jogou míssil? Quem jogou míssil? Quem foi? Quem foi? Foi o Raposito. Eu não joguei. Não, não joguei míssil nenhum. Eu só troquei arma sem querer. Tá faltando um míssil aqui no Raposito, mano. A gente tá aqui na sopa primordial da vida, velho. Tá normal. Opa. Beleza. O que que tem lá embaixo? Eu não consigo ver. Aí. Coisas, coisas, coisas. O que que é isso? O que que é isso ali? O que que é isso aí? Mano, eu não sei. Mata. Mata que eles tão vindo pra nós. What? Entrou um. Um entrou. Meu Deus. O que é isso? É o Homem Serenho, o Michelãozinho. Tem dois caras. Tem dois caras numa moto. Ai. Batineiro. Nossa. Pusso, 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 pusso. Pusso. Vai, vai, vai. Ativa, ativa, ativa. Pusso. Ativei não. Ativei não. Não, 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 não tá indo. Foi. Nossa, boa. Tá, calma. Calma, calma. Tem que arrumar o casco. Nossa, tá muito ferrado. Tem que arrumar tudo aí, família. Não tem como arrumar. Quem tiver machucado, já aproveita e dorme, hein? O casco daqui da minha arma tá, tá, tá danificado aqui na minha arma. Aí. Aí. Como é que tá quase? Falta um pouquinho, só. Tamo nem a reta pra baixo. Tô vendo. Difícil dormir nesse carro que eu cheio nesse, nesse navio. Por quê? Enjoado, né? Não, eu tô, tô dormindo na moral. Daqui a pouco vem um cara marretando minha cabeça. É o fall mutado, né? Descalço, é fogo. Nossa, eu tô meia hora mutado aqui, mano. Normal, né? Tá acostumado já, né? Todo mundo tá acostumado. Dá pra quebrar? Não tem ninguém falar nada. Ah, eles sabem. Logo eu que falo pra caramba. Vocês não percebem que eu fico quieto? Vocês dão graças a Deus, né? Não, eu dou graças a Deus, velho. Ó, vé, ó, vé, ó, vé, ó. Ó. Mano, o cara não avisa nada. Esse piloto tá complicado, velho. Ó, cinco de dano, hein? Tem coisa amassada. Consertei. Ó, ali, ó, o micróbio. Tá amassando. Ó, o micróbio. Tem algum micróbio. O protozoário lá atrás, hein? Consertei, consertei. Vai pra arma, rapazito. Pode ir, pode ir. Confia. Tô indo, tô indo, tô indo. A cobra cega. Matei. Ô, 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 ô. Tô machucado, tô chupado, tô chupado, tô chupado, tô chupado. Mano, mano, tira, tira o chupado, não, ele tá controlando. Ele tá colado. Tô tentando, tô tentando, ele tá colado. Ele tá controlando? É ele, vai, vai, vai. Então desliga o motor, desliga o motor. Desliga o motor. Desliga o motor. Desliga o motor. Calma. Eu não consigo acertar ele. É dentro, é dentro, é dentro, é dentro. Eu tô acertando. Eu vou correr. Vai, vai, vai. Tem mais aqui, ó. Tira os tentáculos. Cadê? Tem mais tentáculo aonde? Tem que te contar. Opa, ó, cobrinha. Aí. Foi, 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 foi. Morreu, morreu, morreu. Socorro. Tá vindo água de algum lugar. Ai, tá vindo. Aqui, aqui, na minha coisa, na minha coisa. Calma aí. Ele tá vindo. Ai, a linguiçinha. Eu não sei de onde é que eu tô olhando, porque o bitch, ele tá fazendo a dança da Shakira aqui, mano. Desculpa, 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 desculpa. A gente tem que fazer isso, senão não desce. Pô. Ele tá se reproduzindo aqui dentro, tá se reproduzindo. Parece, parece o, a cápsula de remédio, quando eu engulo ela. Eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu só tenho cinco de vida. Eu tô com cabeça gigante. Vai morrendo o quê, cara? Ai, consertei o barco, mano. Por que tem um cara minúsculo? Eu, eu tô com muita, mano, eu vou morrer. Ufa, o anão. Vai dormir? Mano, por que que tem alguém gigantesco? Raposito tá com cabeça muito grande. Você que tá pequeno, cara. Caralho, Raposito. Tá com cabeça muito grande. Que isso, velho. E aí, menor? O farro ficou gigante também. O pau? Que isso? Eu tava me perguntando se tinha ficado mesmo. O farro, cara. O maluco ficou gigante, mas com cabeção. Entra lá, entra na caverna, entra na caverna. Entra na caverna. Entra na caverna. Entra na caverna também. Pra baixo. Pera aí, pera aí. Tá difícil acelerar, foi. Nossa. Pera aqui. Meu Deus, meu Deus. Gente, tem um boss aqui dentro. Tem um guardião me matando. Mete o barco, gente. Mete o barco, gente. O que que houve? Não, mete o barco, caramba. Você é gigante, Faw. Eu vou morrer. Eu vou morrer, morri. Mata ele. Eu vou morrer. Gente. Onde é que tá esse bicho? Gente. Lá fora. Eu tô morrendo, bate nele. Bate nele. Lá fora, pera aí. Bate nele. Bate na mão que eu tô. Bate na mão que eu tô. Bate na mão que eu tô. Eu vou morrer. Bate na mão que eu tô. Bate na mão que eu tô. Eu morri, família. Dá pra me reviver, me revive, me revive. Raposito, bate na mão. Raposito, revive. Revive eles, revive. Como é que faz? Isso, isso. Fica pra gente sei o que você tá fazendo, isso aí. Tá. Boa, boa, boa. Boa, boa. Agora reviviu, alguém reviviu, reviviu. Calma aí, tô indo, tô indo. Os drones, eles voltaram. Saiu. Gente, se quiser. Se quiser entrar e dormir na cama descalço comigo aqui, eu tô esperando. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, eu. Quem quiser deitar comigo aqui, eu tô descalço com a minha pistola pra fora. Ai, meu Deus. Pode deitar aqui comigo. Os drones são muito apelões, hein? Morri, eu morri, eu morri. Eu tô pisando em mim ainda. Vagavundo. Quando morre, você perde um coração de vida. Eu tinha esquecido isso. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Calma, não morre. Calma, raposito, não morre. Opa. Tem alguém me revivendo, tem alguém me revivendo. Sou eu, sou o idioma. Aê, deixa eu entrar aqui pra recuperar a vida rapidão. Nossa. Tem alguém morrendo aqui. Você tava na impressão minha. Eu tô morto. Não, o barco tá inteiro, o barco tá inteiro. Tá tranquilo. Onde que o bitch morreu? Vou lá reviver ele. Vou lá reviver ele. Preciso de cover. Preciso de cover. Tô tentando dar dano aqui nele, mano, mas tá difícil. Tô recuperando a vida. O bitch tá dentro de mim. Rola bastante, família. Rola bastante. Reviviu o bitch, reviviu o bitch. Eu tive que entrar, gente. Eu tive que entrar, eu tive que entrar. Eu tive que entrar. Eu devia ter ficado lá dentro. Calma. Cadê ele? Cadê o bicho? Ele foi atrás de vocês? Nossa, foi pego. Ai, socorro. Bate na mão dele, bate na mão dele. Eu peguei um livro. Eu sou um homem de cultura, eu peguei um livro. Como é que eu solto o livro? Gente, eu tô com o livro na mão. Me revive, me revive. Alguém me revive. Como é que eu solto o livro? Eu não sei, cara. O que jogo é isso aqui, velho? Eu não sei o que é, não. Os drones é muito apelão, mano. Rola o scroll do monstro. Me revive, me revive. Revive me. Gente, eu tô morto. Se ele quiser me reviver aqui. Tem como reviver, eu e o capim. A gente tá morto, não é, monuco? Calma aí, eu tô... Pera aí, não, morre. O raposito é pequenininho, ele nunca vai ser pego. Tu que acha? Eu não posso mais... Os drones não deixam curar, mano. Nossa, raposito. Mata os drones primeiro, raposito. Calma aí. Oh, ele perdeu um braço. Perdeu um braço? Vai, raposito. A hora é agora. Calma aí. Tô tentando. Boa, 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 boa. Jogou muito, raposito. Nossa, não me reviver. Foi o raposito mesmo, né? Zé Ruelo. Foi o beat, foi o beat, vai. Boa, raposito. Raposito é muito foda. Quem que roubou minha pistola? Tô usando pistola. Fui eu, fui eu, fui eu. Tudo bem, tudo bem. Pode usar. Como que larga, como que larga? Eu deixo, eu deixo. Você tem boost de... Como é que usa? De origem. Relaxa. Como é que tá que usa aqui? Deixa eu falar a verdade. Ó o caga, mano. É mentira, dropa aí. Dropa aí, pega o caderninho. Pega o caderninho. Pega o caderninho. Pega o caderninho. Nossa, você ficou gigante, bicho. Você tá com a doença do Ligma? Ai, morri. Eu tô com a doença do conhecimento. Mano, eu vou voltar, eu vou dormir. Você quer dormir comigo? Daí a gente vai lá reviver eles. Vamos. Será que eu vou caber na cama contigo? Na real, você tinha que ter ido da outra cama, né, cara? Cara, eu nunca vi alguém tão grande assim, sabe? Gigantismo. Caramba. Eu dormi lendo livro. Como é que tu pegou? Como é que tu pegou? Como é que tu pegou? Ah, mano. Não me revive que eu vou no banheiro, tá? Não me revive que eu vou no banheiro rapidinho. Eu sou o que tá perto da cor. Eu te revivendo, Fábio. Bora, bora. Ai, que saudade da minha pistola. O cara é o nuco. Tô revivendo alguém. Quem é? Eu não sei. Ah, é? Bom. Deixa ele ir. Ai! Ele tá tomando pedra na cabeça. O Fábio vai morrer. Eu tô aqui paradinho. Tô tentando, cara. Deixa o Fábio morrer. Deixa o Fábio morrer. Foi, 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 foi. Eu vou ter que voltar, vou ter que voltar pra dormir. Eu tinha que voltar, família. O que que o livro eu faço? Só por curiosidade. O que? O que que o livro eu faço? Cara, não sei se é... Lê. Vocês tão bem aí? Tá tranquilo aí? Mano, vocês conseguem matar os drones pra mim? Porque com a arma eu não consigo acertar eles. Não é possível que você tá com a arma e você não consegue acertar os drones, velho. O drone não. Eu consigo acertar só o boss. Eu saí tomando dano já, velho. Vamos, vamos, vamos pequenininho, vai. Como é que eu tô salvando, restando ele aqui? Nossa, eu quase morri já. Aí. Vai, tanca pra nós, Fábio. Isso aí. Isso, isso. Boa, boa. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar pra dormir. Volta pra dormir. Ai. Volta pra dormir, bitch. Fábio. Eu caí, eu caí. Fábio. Meu Deus, o Fábio morreu. Eu tô vivo, raposito. Eu tô no barco dormindo. Beleza, beleza. Tô restando o Fábio, vou restar o Bich daqui a pouco. Aí. Eu acho que o Fábio tá off, cara. Tá aí, fica. Sim, ele tá. Ele foi no banheiro. Aí, salvei. Vou restar, vou restar. Vou voltar à vida. Vou bater nesse bicho aqui, ó. Ele tá, ele tá perto de me morrer, hein? É, mas não toma dano? Eu vou morrer, eu vou morrer. Tem que ter um lugar específico dele pra, pra dar dano? Não, acho que é qualquer lugar mesmo. Fábio morreu de novo. Eu vou morrer, eu vou ter que voltar, eu tenho que ir pra cama de novo, mano. Hum, hum, vou contigo. Vai pra cama de baixo, lá atrás. Aqui na frente eu tô. Pronto, pode me reviver. Calma aí, calma aí, que bonitão. Relaxa. Eu falei pra não me reviver, que eu ia no banheiro. É que tu virou escudo, ô babão. Virei escudo? Beleza. Eu tô com dois de vida, seus jirigotango. Volta pra lá, cara. Ah, é verdade, ele ficou sendo revivido. Cada vez que você morre, você perde a vida. Ah, mano, vamos morrer, mano. Mas, mas valia ele ter, mas valia ele ter ficado morto mesmo, na real, agora. Morreu, 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 morreu. Ah, eu tô tomando o que? Não tem drone vivo ainda. Ah, tem a porra de um drone aqui, mano, nossa. O que ele não faz, mano? Ó, minha vida não recupera mais, depois que coisa. Queria saber o que o drone, o que que o livro faz. Ah, eu acho que só tô comprando a poção de vida. Tem uma poção de vida. Aí, ó, deu uma arma no chão aí. Obrigado, hein. Tem mais nada aqui pra direita, não, gente? Gente, tem caverna aqui, ó. Tem nada não, eu fui... Eu não consigo passar, isso é muito grande. Tá. Eu não consigo passar, porque isso é grande. Por que você fez? Eu peguei um livro de tradução, ó. Você pegou alguma doença dos mares? Peguei. Eu peguei um translation book. Se a gente voltar naquela caverna, dá pra traduzir. Ah, esse livro é pra traduzir o que eles falam. Pula. Dá pra deixar o livro aqui? Como é que dropa o item? Não, leva no barco. Pra dropar o item, tem que pegar outro. Mas eu tô com dois itens, ó. Nossa, quem que é o cabeção ali? Sou eu. O cara que o boneco é literalmente eu, igualzinho a mim. Aposito, não dorme na minha cama, que eu não quero pegar a sua doença. Qual foi, cara? Olha isso, cara. Sua cabeça tá aparecendo aqui embaixo. Pô, minha vida não recupera. Eu tô com quatro de vida por causa desse gregotango. Não posso mais morrer, não. Me dá a pistola. É, você se deu mal, viu, Faul? Posso nem ir no banheiro, mas em paz, mano. Que meus amigos me sabotam, velho. Nossa, pior que a gente tá sem... A gente tá sem míssil. Tu tá roubando. Não tô roubando. É o que é pequeno. O que é seu é meu. Bota a pressão aí. Bota a pressão aí pra não sair já. Coloca aí. Vai ficar me roubando, tio? Agora você veio me peitar? Agora você é desse tamanhozinho? Vou botar, vou botar. Pior que agora deu ruim, tá? Agora a gente tá bem ferrado. A gente não vai conseguir passar disso aqui. Vai ter um boss, provavelmente, né? Desse bioma. E a gente tá sem bala nenhuma? Você tem que descer, né, bitch? Por que você tá sumindo? Só pra saber. Desculpa, eu não tava pilotando. Tive que botar energia. Ah, tá. Eu botei energia. Tá, a Isar matou sem energia, hein? What the fuck? Dá pra ver o mapa? Gente, aperta aqui e depois aperta espaço. Tem uma... O que aconteceu? A gente chegou em outro lugar? Ah, tá. Nice. Chegamos em outro lugar? Cadê o livro? Esse é os caras do mal que invadiram. Os caras do mal invadiram a cidade, mano. Mata eles, mata eles. Deixa eu falar com eles. Deixa eu conversar com eles. Não fala com eles nada, cara. Eles invadiram o nosso submarino três dias atrás, velho. Você não lembra? Foi um cabeçudo desse aí. Vou matar esses caras. Amada esses caras, mete bala. Tô metendo bala. Machucou, vai pro submarino dormir. Um foi. Dois foi. Uh, tem muitos. Três foi. Toma aí, ó, o seu vacilão. O seu lactovacilo do caralho. Gente, socorro, socorro! Tem um rosinha aqui me macetando. Eu tô aqui embaixo ainda. Cara, tá no segundo andar? Meu Deus, que bicho feio. Tô pegando dinheiro com esses caras aqui. Tem uma expressão bonitinho. Onde é que tá? Ih, eu não devia ter batido no rosa. Fiquei gigante de novo. Ah, é os troppertorges, mano. Os caras que ficam no travesseiro. Vocês batem nos troppertorges? Ah, os troppertorges não morrem. Ele não bateu ali, vão ter que fugir. Nossa, eles são fortes. Por que vocês bateram nos atrópodes, mano? Não, eu bati porque eu... Morri. Nossa, eu tomei um hit de sal do rosinha e morri. Ai! Os tapicá-quilígrafo. Tapicá-quilígrafo. Como é que é o nome desse bicho? Taquígrafo. Ipacibaquígrafo. É ornitonhito. Pô, acho que ele não morre se não ficar batendo depois ele no chão, viu? Não, mas aí ele dropa dinheiro, né, cara? Desmanchar o corpo dele. Nossa, mano. Agora vamos roubar lá, né? Vamos roubar as coisas. Vamos. Cara, que doença maluca. Ficou gigante, ficou pequenininho, ficou gigante, ficou pequenininho, toda hora. Roubei, roubei, roubei. Os tarquígrafo. Ah, mano, eu morri, velho. Eu não sei pegar item, eu não sei pegar item. Tardígra do nome. Peguei, peguei, peguei. Eu morri. Vai, 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 eu vou roubar o outro. Tem mais um item na direita, tem mais um item na direita. Relaxa. Nossa, gajile pra cana. Puta que pariu, velho. Puta que... Morreu todo mundo? Não, 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 revive, você vai morrer, todo mundo vai morrer. E como é que eu vou reviver vocês? Cara, volta pro submarino, se cura. Primeiramente, faz isso. Nossa, tem dois agora atrás de você. Eu só tenho três de vida, Fih. Deita na cama. Eles entraram no bairro, eles entraram no navio, eu juro. Ah, é? Ah. Eles entraram lá dentro e me mataram. Bom.